Caiguita Zerota 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 Pô-deira, ai, virita, e bê-same, úgete Alzame, puera, ai, virita, e bê-same, úgete Que passa, negrita? Ai, virita, e por que já não vinhas? Que passa, negrita? Ai, virita, e por que já não vinhas? Con quem vai do Laki? Ai, virita, e agora te entretienes Con quem vai do Laki? Ai, virita, e agora te entretienes De la ala bonita, ai vidita e sai a la lunita De la ala bonita, ai vidita e sai a la lunita Para mi non falta, ai vidita e outra palomita Para mi non falta, ai vidita e outra palomita Tanto te querido, ai vidita e tanto te rogando Tanto te querido, ai vidita e tanto te rogando Não me das nem bola, ai, virita, no tramo jogado Não me das nem bola, ai, virita, no tramo jogado Tucho Rico e Gregorio, a Bogotá e a Capigina Antes dos ricos Hacos e cunas Hacos e cunas Carnaval 2016 Siempre adelante con Vélix Montaño e tu orquesta